17 de abril de 2009, Contagem, Minas Gerais. Uma jovem mulher é encontrada sem vida dentro de seu carro. Sobre seu corpo, seu filho ainda bebê chora pela mãe. A polícia ainda não sabia, mas aquela seria apenas a primeira vítima de outras mais que apareceriam durante o ano. Todas esganadas por acessórios que elas mesmas traziam, e todas com seus celulares levados, como um troféu para o homem que mais tarde viria a ser conhecido como o maníaco de contagem. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho e marcar nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante de ser feito. Eu não fazia ideia, eu sempre repito isso, mas é de verdade mesmo. Eu não fazia ideia de que o canal seria algo que seria, ele se tornou além de uma história de crime. Ele se tornou uma forma de discutirmos como nós nos vemos frente ao mal, como o mal também pode nos contaminar. Isso para mim tem sido um privilégio poder participar de tudo isso. Se puder seja membro, se puder está tudo certo, daí você venha comigo até o final deste vídeo. Que infelizmente não vai ter Odete de novo. Ai, que saudade que eu tenho de cada vez que eu começo a gravar com ela. Gravar com ela, ó. Dela que ela está aqui comigo, né? Depois que eu começo a gravar caso comentado, vem sempre um apertinho no coração. E é uma coisa, eu sempre uso a Odete também de exemplo, porque eu acho que é o mais... A Odete humanizou o crime. Quando a Odete partiu, uma parte muito forte de mim se calou naquele momento. E eu olho aquele bichinho indo embora e eu penso como é que alguém pode fazer mal, né? Para um gato, para um cachorro. E aí a gente abre para uma coisa muito maior. Como é que alguém pode fazer mal para um ser humano, uma criança, para um homem, para uma mulher, para quem quer que seja. Mas principalmente, como o caso que a gente vai falar agora, do maníaco da contagem, como que alguém pode ser tão perverso. Como que alguém consegue pensar em ter o demônio dentro de si com tanto prazer. Esses crimes como o maníaco do parque, o maníaco da contagem, o vampiro de Niterói, onde você tem o sexo e a morte envolvidos. Mas eu me pergunto muito, essa pessoa violentou a outra, num momento de profunda dor, de profundo medo. Que prazer, como que a pessoa consegue ter a ereção, como uma pessoa consegue ter tesão em ver o outro sofrer. E eu não estou falando de relações sadomasoquistas, que é o BDSM, que aí beleza, você gosta, o outro gosta, está tudo certo, está tudo ali controlado, envolvido. Tem a tal da palavra-chave, está tudo beleza, vai embora, faz o que você quiser. Eu estou falando de uma pessoa que gosta de ver o medo no outro. Que sente a volúpia sexual através do terror. Isso não pode ser um ser humano. Não é possível que tenhamos sido todos feitos do mesmo barro. Eu me nego a vir desse medo, desse mesmo Big Bang, dessa mesma explosão. Não, se são ETs, se somos ETs, como é que é aquele livro, serão os deuses astronautas. A gente não pode ter sido do mesmo momento. A gente não pode ter vindo da mesma forma de ser. Porque se não, todos nós poderíamos ser o maníaco de contagem? Espero que não, né? Espero que eles sejam sempre exceções. E não pessoas que não tenham sido bem investigadas. Sempre me perguntam se existe crime perfeito. Eu falo que é aquele do qual a gente não está falando. E a gente não sabe nem que foi crime, né? Então, como Leila Cravo, que a gente fez uma live incrível com o Carlos aqui, assista sobre a mulher lá, a atriz, apresentadora do Fantástico, que foi criado em volta dela uma mentira de como se ela tivesse tentado se matar pulando de um motel no Rio de Janeiro, um motel VIPs. Ela é um crime perfeito. Não teve justiça. Nem por ela, nem para ela e nem por ela. Então, temos alguns, sim. No caso do maníaco da contagem, que bom que não foi tão perfeito assim. E como foi interessante, como o avanço da tecnologia consegue parar aquele ser do mal, aquele demônio que podia sim, e já estava de alguma maneira, agindo já fazia algum tempo. No dia 29 de maio de 1978, nascia em Brasília de Minas, em Minas Gerais, o Marcos Antunes Trigueiro, que eu já antecipo aqui, numa entrevista que eu fiz, eu fiz algumas entrevistas sobre esse caso, numa delas, que é inclusive com o filho de uma das vítimas, uma entrevista muito impactante para mim, que a gente fala inclusive de perdão, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas é revelado para mim que, em princípio, o Marcos Trigueiro, que é mais conhecido como Marcos Trigueiro, ele seria primo do goleiro Bruno. Uau! Né? Crimes em família, que a gente pode chamar assim. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas é que isso já sempre, você fala, não é possível, não é minha mãe, não dá para ser assim. Será? Então, o Marcos, ele era, ele nasce em 1978, dá vontade que eles de voltar ao passado e fazer o pai dele e a mãe dele não se encontrarem, para eles não terem aquele homem. E esse cara tem uma vida que vai, se você olhar a vida dele, você começa a falar assim, ah, tá bom, então ele pode ter sido moldado a isso, mas vamos lembrar que, sendo ele um psicopata, um possível psicopata, acho que não tem laudo sobre ele, eu não li em nenhum lugar que foi feito algum laudo dizendo que ele é um psicopata, como tem o do Maníaco do Parque. Se ele for psicopata, a gente já sabe, psicopata nasce psicopata, então não tem, ele apenas, sei lá, a maldade maior dele para ter sido moldado junto com o crescimento dele, porque ele não teve uma vida fácil, né? O que não significa que isso é justificativa para tudo que ele veio a fazer. Ele nasce de uma família com vários irmãos, a mãe e o pai naquele casal absolutamente que não devia ter tido filho na vida, ele simplesmente tem filhos e largam os filhos por aí e caem fora e abandonam todos eles. Esses garotos, esses meninos principalmente, são feitos, ficam passando de tio para tio. Ali ele já sofreu abuso sexual na infância e assim foi durando. E ele foi de um dia, de um tio para outro, ele vai de um tio para outro e cresce. Inclusive, um dos tios que ele, onde ele termina essa saga até ele ficar adulto, um desses tios morre, estranhamente, com um tiro no peito e rouba um dinheiro dele. Hum, nunca foi colocado, nunca foi investigado esse caso, de fato. Foi dado como latrocínio e a polícia não foi a fundo, então não se sabe quem é o autor. Mas depois que você entende a história do Marcos Trigueiro, você começa a falar, será que ele já não teria sido a primeira vítima de morte? Porque ele tem outras. Ele vai num crescente de... criminal, né? Vai numa escadinha criminal, onde além de delitos de roubo e tudo mais, ele inclusive vai um dia roubar um taxista e ele entra em confronto e ele mata esse taxista. O mais doido é que daí ele mata, todo mundo sabe o que é ele, ele vai julgado, ele foi julgado e ele foi liberado da cadeia. E é tipo 3, 4 anos antes de começar essa história toda com as mulheres lá em Contagem, que é a cidade em Minas Gerais, que isso tudo começa de Contagem, começa em 2009. Mas, além desse taxista que ele mata, e ele poderia estar preso, então tudo que acontece em Contagem depois não teria existido. E eu não consigo entender, ninguém consegue me explicar por que ele foi liberado tão rápido da cadeia, ele não cumpriu nada, absolutamente nada de um tempo. Ele já estava em liberdade, ou que seja aberta, liberdade condicional, não importa. O fato é de que ele estava andando pelas ruas e ele deveria estar na cadeia. Isso é algo que eu sempre aponto e que realmente me incomoda bastante. É algo que a gente precisa discutir muito isso. Eu falo e eu repito e vou repetir, você é o chato da vez falando disso. Ao invés desse monte de deputado ficar discutindo casamento gay, que é uma coisa que não invade a vida de ninguém, é um direito de cada um e isso já está estabelecido, inclusive, pela STF. Ao invés de mobilizar deputados, na Câmara dos Deputados, para discutir algo idiota, que só gasta dinheiro público, com algo que nem vai para frente, que a gente sabe que não vai acontecer, só para mobilizar uma sociedade homofóbica, por que não se discute o fator primordial que a gente precisa ter neste país, que é a justiça mais severa, para que os crimes não existam? O Marcos Trigueiro, que está preso, esse homem aqui, esse maníaco de contar contagem, ele vai ser solto em 2030. Já vou antecipar, tá? Assim como a gente vai ter o maníaco do parque solto daqui a pouco. Por quê? Na nossa Constituição, é cláusula Petra não ter prisão perpétua. Certo ou errado? Eu não gosto, eu gostaria que tivesse prisão perpétua. Mas é fato que é cláusula Petra. Cláusula Petra você não muda. Mas você tem outras possibilidades de passar a lei do seguinte sentido. Eu não consigo entender por que o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar na cadeia são 40 anos. Agora, né? Porque na época do Marcos eram 30. Por que 40 anos? Por que que depois de 10 anos na cadeia, você tem que poder ser ressocializado? Um homem como ele vai ser ressocializado como? Como você ressocializa uma pessoa que estuprou e matou outras? A maldade está na pele. A maldade está em todo o corpo, em todas as células corporais dele. Não tem religião que salve. Então, assim, ao invés de se discutir que se o cara pegou 120 anos de cadeia, ele fica 120 anos na cadeia, ficam falando de casamento gay. Né? Que esses deputados, pelo amor de Deus, vão trabalhar em prol pra sociedade de maneira real, que uma delas é, sim, deixar bandido na cadeia. Porque se a gente não tiver leis severas e leis muito mais colocadas, onde se você errou, você vai pagar por isso, fica fácil a pessoa matar. Fica fácil ter feminicídio crescendo todo dia. Fica fácil o seu prazer. Ah, mas eu fico oito anos na cadeia? Eu fico. São só oito anos na cadeia? Não, mas você vai ficar oitenta, você vai morrer na cadeia. Porque você está com trinta, filhinho. Você não vai sair vivo dessa história. Então, eu acho que a gente precisa colocar, de fato, isso muito claro pra gente conversar na sociedade inteira e exigir, sim, de quem é de direito de fazer essas leis, pra que se utilize esse tempo público que é pago pelo contribuinte para um bem maior. Eu sou muito a favor de que se você pegou trinta anos de cadeia, você vai ficar trinta anos na cadeia. Não tem saidinha. Não tem liber... Ai, ele vai voltando. Tudo bem, tudo depende, inclusive, do crime. O cara roubou um sabonete, é outra história, entendeu? Eu estou falando de pessoas que mataram. Que foram além de tudo. Quando você tira de você que a vida humana é o bem maior para a que você tem, quando você consegue fechar os olhos de uma pessoa e não sentir, inclusive, remorso, você não tem mais salvação. Que fique na cadeia. Eu não estou falando de quem pegou um chocolate com vômen. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas muito mais sérias. De latrocidas, de homicidas, de estupradores. Eu estou falando de pessoas que já foram além. que não tem mais retorno. Não tem retorno, gente. Vamos combinar, não tem retorno, né? Não vai ter retorno. Não vai rolar isso daí. Bom, mas... O Marcos Trigueira, que deveria estar preso, não estava, estava solto, e ele já estava... Ele é solto de um crime que ele mata um taxista. Depois tem um caso envolvido com ele que uma enteada dele, de dois, três meses de idade, é encontrada morta na casa, que ela foi jogada na parede. E essa menina, inclusive, tem marcas de que ela sofreu abuso sexual. Que foi, com certeza, por ele. Então, assim, ele não... Você entende? E também não foi investigado para ver quem matou essa garota. Porque, né, pra quê? Matou um bebê a menos. Então, é quando a polícia também não age de maneira... No momento certo. Então, ele já tinha. Matado um taxista, estava solto. Tinha essa enteada dele, que foi encontrada morta, que todo mundo aponta para ele como autor, mas nada aconteceu. Ele entra em confronto, de novo, depois, num roubo. Ele leva um tiro. E é uma coisa importante já. Com esse tiro, ele recebe uma bolsa de colostomia. Porque ele deve ter pagado no intestino e tudo mais. E essa bolsa de colostomia é vital para o que nós vamos ter em breve. Tem um outro ponto. Isso ainda sobre o passado do Marcos Trigueiro. Que ele... Ele trabalhava de, sei lá, piloto de... Piloto é bom, né? Motorista de van, essas coisas assim. Ali perto de uma... De uma área ali. Deixa eu ver se eu acho. Eu marquei o nome, é que eu não conheço todas as cidades, né, gente? Não tem como. Não sou uma pessoa... Não guardo nome, não guardo cidade. Vamos ver aqui, ó. Eu quero pegar o nome da cidade. Aqui, ó. Entre 1999 e 2001, 18 mulheres foram encontradas mortas na Grande Bahia. Grande Bahia, não. Na Grande Belo Horizonte. Ele foi, inclusive, chamado, esse maníaco, que nunca foi encontrado. Ele foi encontrado... Ele é chamado de maníaco da UFMG. Por quê? Ele sempre pegava as meninas que saiam ali perto da Universidade Federal de Minas Gerais. O Marcos Trigueiro era motorista de van na Universidade Federal de Minas Gerais. E as meninas morriam... Eram estupradas e mortas de maneira muito próxima, muito parecida com o que vai acontecer em contagem. Como eu já ouvi de um excelente psicólogo forense que está no caso do Emasculados do Pará, no podcast do Ivan Mizanzuki, quando ele, inclusive, entrevista o Francisco de Assis, lá, o homem lá, o que matou, o que emasculou os meninos de Maranhão e possivelmente ele que tenha feito toda a parte do Pará também. Esse é outro caso, a Laivandro, que muita gente foi presa para calar uma sociedade, mas não se foi atrás do verdadeiro autor. Esse psicólogo forense fala uma coisa que é muito interessante. Ele conta que o psicopata, quando ele vai para o crime, ele vai em busca sempre daquele primeiro prazer. Isso que é muito parecido, quem a gente consegue achar essa linha do tempo bem bacana, é o maníaco do parque. Ele começa violentando. Aí ele só deixava as vítimas vivas. Aí ele começa a violentar e a matar, porque ele está sempre buscando aquele primeiro prazer que era da sua vítima ali, quando ele pegava e violentava. Aí ele começa a violentar e matar. Aquele prazer de só violentar e matar vai deixando de ter. Então ele começa a violentar, matar, voltar, e ia fazer uma necrofilia. E ficava transando com esse corpo morto durante dias. Aí só a mais... Então ele violentava, matava, fazia necrofilia. E depois já não estava... Daí ele começa... Ele já estava entrando, no momento, quando ele é preso, no canibalismo, na antropofagia. Porque você vai num... Esse ser, ele não é que ele é sempre igual. Então, dessas 18 mulheres ali, da UFMG, que possivelmente podem ter sido feitas ali, porque o Marcos estava por ali, mas ela não tinha material genético e tudo mais, não foi coletado à época, e ele não confirma, não confessa, e não tem uma investigação séria sobre isso. Esse caso das 18 mulheres mortas na UFMG, ali ficou. Esse caso ficou ali. Num passado de um caso não resolvido, de um crime perfeito. Porque, afinal de contas, nada, ninguém tinha sido preso. E as vítimas tinham sido mortas e acabou por ali. Então, tem esse momento também ainda do passado. De 99 a 2001, ele estava ali trabalhando como motorista de van daquele local, e essas mulheres morriam, e ele não foi apontado como autor. Depois, ele tem a morte do tio, que também não foi colocado como ele, mas ele morava com o tio. E aí, os crimes reais colocados de homicídio já começam com esse taxista, que ele já poderia estar preso e não deveria ter feito mais nada. Teria até um bebê, vamos dizer assim, vivo. Porque um bebê que foi morto jogado na parede numa casa onde ele estava, também não foi investigado a fundo. O Marcos Trigueiro ainda, ele é bonitão, ele não é um homem feio. Inclusive, quando ele é pego lá na frente, ele já aponta, falando assim, peraí, 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 elas quiseram transar comigo, olha como eu sou gostoso. Entendeu? Ele nega que ele forçou o sexo. Porque ele é um... Elas quiseram, eu só queria roubar e elas olharam pra mim e falaram, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero. Sabe? Ele é um estudo uma cara de pau, né? Porque é uma coisa impressionante. E ele já tinha sido casado várias vezes, inclusive tem mulheres dele, tem uma mulher, inclusive, que separa dele, porque ele era romântico mais. Ele tem cinco filhos. Deve ser difícil ser filho desse homem, né? Deve ser complicado. E, inclusive, quando ele é pego, ele está já com uma mulher, que será que ela tinha a ver, não tinha? A gente vai discutir agora que a gente vai entrar nos crimes. Chegando lá no Marcos de Rio dos Anos, eu quero mostrar, olha que linda, essa é a Insider também, é marrom. Olha que coisa, a cor bonita, é nova essa cor. Ficou bem, eu falo e repito mesmo. A Insider pega onde tem que pegar e solta, onde é melhor não grudar. É muito bacana, eu gosto da Insider, por isso que eu trago aqui pro canal. Você que aproveitou a Black Friday, já aproveita aí o Natal agora pra comprar como presente de Natal, porque é um presente que com certeza eu adoraria ganhar, já digo aqui para as pessoas com as quais eu vou conviver no Natal que estou dando minha dica aí de presente que eu quero. A Insider está com 12% de desconto se você usar o cupom BETO12, está com cores muito legais novas dessa camiseta, eu adoro, essa camiseta aqui ela tem uma tecnologia que realmente ajuda o suor a evaporar mais fácil, ela desamassa muito mais rápido no corpo de verdade, que eu faço muito teste disso, ela é agradável, é um tecido muito agradável e você usa para qualquer coisa, você pode ir em academia, festa, cinema, onde você quiser, ela veste muito bem e ela combina em qualquer lugar que você estiver de verdade. Então aproveita para fazer as suas compras de Natal usando o BETO12 aqui, é super fácil, entra no Inside Store, ali em insidestore.com.br é só botar o código no final ali antes de você fechar a compra que você já ganha os 12% de desconto que o canal aqui está trazendo nessa parceria tão legal com a Insider. E a dica aí para quem vou participar de Amigos Secretos, o tamanho é M. Tem gente que pergunta também até para ter uma noção de tamanho, o meu é M, tá? O Aru, por exemplo, é P. Eu sou M. E Insider, a parte boa foi, vamos voltar aqui para o nosso triste caso do dia, o maníaco de contagem, então, que é uma cidade ali na grande Belo Horizonte, uma cidade grande, e ele também é conhecido como maníaco da indústria, do industrial, uma coisa assim que parece ter um bairro ali chamado Indústria ou Industrial, mas ele é mais conhecido mesmo como o maníaco da contagem. Esse cara começa a agir em 2009, conforme eu vou falar das vítimas agora. Foram colocadas para ele cinco vítimas, que foram cinco vítimas encontradas, eu sempre aponto algo que eu aprendi e que eu vi isso acontecendo em depoimentos de serial killers principalmente. eles geralmente têm o prazer de não te contar tudo, a não ser, por exemplo, o serial killer de Goiânia, que ele gostava de mostrar o tamanho dos... olha como eu faço muito, o maníaco da praia do cassino que queria ser maior do que o maníaco do parque, o próprio maníaco do parque, ele realmente tinha perdido contagem, ele levou só para mostrar alguns pontos que a polícia cruzava entre desaparecido e não. E o serial killer Soroka, por exemplo, que eu vi esse depoimento dele, ele fala, eu só vou falar dos casos que vocês acharam, porque tem a brincadeira do gato e rato e tem também a inteligência, eu não vou ficar botando todas as vítimas que eu fiz aqui, porque a minha pena vai ser muito maior, tem esses serial killers mais espertos com a lei. No caso do maníaco da contagem, a mesma coisa, ele inclusive, ele só confessa porque nós tivemos a tecnologia já do DNA muito forte, apontando para ele, talvez ele negasse. então eu sempre vou questionar, são cinco vítimas ou são as cinco vítimas que conseguiram ser cruzadas com o maníaco da contagem, com o Marcos Trigueiro. Vamos lembrar, tem 18 mulheres que foram mortas, isso foi em 2009, 8 mulheres foram mortas 8 anos antes, 18 mulheres foram mortas 8 anos antes. Ele não disse que ele matou aquelas. Foi perguntado? Acho que sim, mas ele pode falar, não, isso não tem nada a ver, não tem prova, não tem material genético, nada foi guardado dessas vítimas, não existe materialidade de que ele tenha sido o autor, então ele se cala, ele não tem a arrogância e o prazer de dizer que ele também é o autor daquilo ali. Então, cinco mulheres são encontradas, mas como é que começa a história de fato? Primeira vítima, e eu acho sempre importante falar o nome das vítimas porque elas são sempre as pessoas mais importantes, elas são sempre as pessoas que deveriam ser mais lembradas, mas um caso como esse sempre fica o nome do autor à frente. Primeira vítima encontrada foi a Ana Carolina Menezes Assunção. Eu vou pedir desculpa se eu estiver às vezes falando o nome errado delas, mas é que eu já vi inclusive nomes diferentes em boas fontes diferentes, é um caso já mais antigo. Esse caso é muito forte, eu olhar o primeiro, a ponta é o seguinte, Ana Carolina tinha inclusive uma loja com a mãe dela e ela tinha que pegar a mãe, eu acho que ela vê a filha passando com o carro como se ela não tivesse nada, o marido liga para ela e ela conversa com a mulher, não, estou super bem, estou super tranquila, ela está dentro do carro, ele não sabe, ninguém sabe que ali dentro com ela está o maníaco da contagem. Ele tinha essa mania, inclusive, de pegar a mulher no ato de que ela está entrando ou saindo do carro, porque ele precisava de transporte até para levar essa mulher para lá ou para cá. Ele não matava onde ele vivia, ele levava essas mulheres para esse bairro que é industrial ou indústria. Então, ele tinha essa sagacidade de que se ele mudasse o local, talvez fosse mais difícil de achar porque ele morava em outro lugar. Mas ele pegava essas mulheres, a Ana Carolina estava saindo dessa loja que ela tinha com a mãe e ela estava com o filho pequeno, inclusive, no carro junto. O marido liga e ela fala de uma maneira muito blasé com ele e ele fala o que está acontecendo e ele ouve uma voz masculina ao fundo respondendo o que ela deveria falar. E ele saca, ele já avisa a polícia e tudo mais. A Ana Carolina é encontrada depois, acho que no dia seguinte, numa rua mais deserta, é óbvio, onde ela teria sido inclusive violentada. Ele tinha uma coisa que nem todas as mulheres eram encontradas nuas, ele fazia as mulheres se vestirem até como uma forma de, eu acho que é o prazer dos maus também nessa hora, é uma forma de dar a esperança para ela de que ela vai ficar viva. Imagina essa moça, uma moça, ai meu Deus, com um filho pequeno, bebê de colo, no carro, com um demônio. Ela quer salvar o seu filho. E aí ele mostra já uma assinatura dele que é, ele enforca ela, tem algumas mulheres que ele vai enforcar com o próprio colar e outras mulheres que ele enforca com o cinto de segurança. Mas ele tem esse fascínio por estrangular, por asfixiar essas mulheres com objetos dela ou dela, porque o cinto de segurança é do carro dela e principalmente dos colares dela. Essa moça encontrada morta asfixiada pelo seu próprio colar e em cima do corpo dela o bebê. Ele não roubou, ele não roubava dinheiro, carteira, nada, ele levava sempre o celular, que seria meio como, eu já ouvi de algumas pessoas que entendem bem disso, que seria um pouco o troféu dele, que o serial killer gosta de ter o troféu da sua vítima. E ele levou o celular da Ana Carolina, que não foi a princípio colocado já, tem um cara que, porque ela foi a primeira vítima encontrada, começou a ser investigada. Ao longo do tempo, começaram novas vítimas a chegarem. Então, dia 17 de abril de 2009, foi a Ana Carolina, no dia 17 de novembro, foi a Maria Helena Lopes Aguilar, que eu, inclusive, entrevistei o filho dela e a gente vai, vocês vão ver em breve a entrevista dele, foi muito forte a conversa que a gente teve sobre o perdão. A Ana Carolina, a primeira vítima, tinha 27 anos, a Maria Helena, tinha 49 anos, era uma moça, uma mulher muito bonita, ela era uma mulher bem, bem, bem vistosa, assim, uma mulherão, assim, e ela tinha, inclusive, ela estava, e é o que é muito triste nessa história, ela estava chegando em casa, e o irmão, inclusive, desse moço com quem eu converso, ele sofreu muito tempo de culpa porque ele estava dentro de casa, e a mãe estava chegando com o carro, e o Marcos Trigueiro pega ela e leva ela embora. E ela leva ela embora para aquele bairro industrial. Ela é encontrada, se não me engano, também, eu acho que ela é com o cinto de segurança enrolado, ela é encontrada com o cinto de segurança enrolado. A primeira vítima, ela foi enforcada com o cadarço do tênis, a Ana Carolina. A Maria Helena foi enforcada com o cinto de segurança. Você vê que são sempre objetos das pessoas. E, de novo, da Maria Helena foi roubado o celular. A terceira vítima encontrada é a Edna Cordeiro de Oliveira Freitas. Ela tinha 35 anos, ela foi estrangulada pelo colar dela. Ela foi um ponto muito forte, aqui, por quê? Já estavam sendo coletados materiais genéticos das duas primeiras vítimas, porque ele lá tinha deixado. Na terceira vítima, da Edna, o corpo dela não foi encontrado no carro, foi encontrado depois em outro lugar. Ele muda um pouquinho a forma de agir. Mas por quê? A polícia não sabia ainda dessa informação que eu já te contei. Quando ele está violentando a Edna, a bolsa de colostomia dele explode. E aí, meu amor? É o famoso jogar merda no ventilador. Foi para o carro inteiro. O carro estava inteiro cheio de fezes. E ali, cheio de material genético dele. A Edna foi encontrada depois em um terreno baldio enforcada com... Enforcada, não sei se eu posso usar essa balada, estrangulada ali com o colar dela. mas ali a polícia já começa a identificar materiais genéticos. Parece, tem gente que diz que a primeira pessoa que aponta que existia um serial killer acontecendo, inclusive por conta dessa mesma forma, desse mesmo estilo. E as mulheres eram muito parecidas. Inclusive, já adiantando, as mulheres são muito parecidas com a mãe do Marcos Trigueira. Tá? Então, pode ser. O Dr. Guido fala pra mim que não tem muito esse tipo de... que as pessoas acham que eles encontram. mas pode ser, né? Ele pode ter visto nessas mulheres a mãe que ele quer matar porque essa mulher largou ele lá criança. E essa terceira... E essa parece que a filha da Égna é a primeira pessoa a dar uma entrevista falando que deveria ser alguém matando mulheres em contagem ou no bairro industrial. Mas é óbvio que a polícia ali já estava. Por quê? Quando você está sendo coletado o DNA, já tínhamos em 2009 em todas as polícias técnicas e científicas ou nas principais o desenho de DNA. nós não tínhamos ainda o banco de DNA nacional. Mas nós já tínhamos o exercício do DNA como forma de investigação. Então, essas mulheres aqui já estavam com certeza dando pra polícia que era o mesmo homem pelo material genético encontrado nas duas e no cocô do outro lá que ele deixou no carro na terceira. Então, a polícia já estava antenada. Mas muito se aponta sendo a filha da Égna como sendo a primeira pessoa a dizer isso. Vamos dar, claro, a pessoa a possibilidade de fato das coisas acontecerem. Mas tem uma coisa interessante. Duas outras mulheres são encontradas posteriormente sem material genético. Sendo que a Natália Cristina de Almeida Paiva ela teria morrido no dia 7 de outubro de 2010. Então, ela é a terceira a segunda vítima porque ela é antes da Maria Helena. Ou ela é entre a Maria Helena e a Égna. O que de fato é o seguinte existe aqui encontrados Ana Carolina Maria Helena e Égna acreditavam que essa teria sido a ordem. Quando encontram ali a Natália Cristina de Almeida Paiva percebe-se que na verdade ela é uma quarta vítima que é antes dessa terceira aqui. Então, ele já estava ele mexia um pouco do modo de ser. Esse corpo da Natália foi encontrado já em avançadíssimo estado de decomposição. Ela foi enterrada como indigente e só muito tempo depois que os pais porque botaram como desaparecida e tal e os pais dela colocaram ela reconheceram a roupa encontrada com ela. E aí foi feito o exame de DNA e esse exame de DNA bateu que ela era na verdade a Natália. Então, só que não tinha mais material genético dele, mas é apontado essa morte para ele também pela forma onde estava e tudo mais o carro que tinha sido encontrado. Aí encontrado depois, quatro meses depois, a Adna Feitor Porto. Ela tinha 27 anos, era estudante de Direito. Ela foi encontrada muito, muito, muito tempo depois. Ela teria sido a primeira vítima. Ela foi encontrada no dia 7 de janeiro de 2009. Ainda não se olhava essa história como um único autor. a Adna é a primeira vítima dele de fato. Então, na ordem correta é a Adna Feitor Porto, a Ana Carolina Menezes Assunção, a Maria Helena Lopes Aguilar, a Natália Cristina de Almeida Paiva e a Edna Cordeiro de Oliveira Freitas. Se eu errei a ordem, não importa. O que é mais importante é que essas cinco mulheres são colocadas para o maníaco. Então, a polícia não sabe quem é o maníaco, mas é apontado que essas cinco mulheres são desse autor. Começa uma grande investigação usando uma outra tecnologia que é o celular. Lembra que ele roubava o celular? E, como todo arrogantão que vai sendo, ele começa, inclusive, a usar o celular. Ele dá um celular, se eu não me engano, da Maria Helena de presente para a mulher dele. A polícia já estava também fazendo um cruzamento de... Porque uma pessoa tinha visto o Marcos Trigueiro, tinha dado relatos de como ele era fisicamente. A polícia começa a fazer um cruzamento de pessoas, ou estupradores, ou assassinos, ou latrocidas, que moravam ali na região. Por quê? O carro, inclusive, da Edna, é o que entrega muito ele, que é do cocô, que ele deixa o cocô pelo carro inteiro, ele volta para o bairro onde ele estava. Ela não é encontrada no bairro industrial, ela é encontrada perto de onde ele morava, porque estava esmerdeado inteiro, né? Então ele leva... O carro tinha que ser a ida dele mais próxima da casa dele. Então ali eles começam a fazer um cruzamento de onde ele poderia estar e quais os perfis envolvidos nessa história. Com esses perfis, eles chegam dois, três nomes e começam a fazer campana. Com um detalhe, nesse momento que eles estão fazendo campana e vendo os caras, quem mais se aproximava fisicamente era o Marcos Trigueiro, sendo que, aí, nesse momento, ele dá o celular para a mulher que liga o celular. Quando ela liga o celular, a ponta é ele, a polícia vai pegar ele. Quando eles chegam na casa do Marcos Trigueiro, a mulher dele abre a porta e fala assim, não está aqui, não sei onde ele está. Mentira, ele foi encontrado embaixo da cama e quando viram a bolsa de colostomia, bateram e falaram, só pode ser ele, está explicado porque tanto cocô no carro. Foi muito levantado se a mulher do Marcos Trigueiro não fazia ideia de fato da história do marido. Segundo ela, ela não sabia. Agora, por que que ela deixa ele se esconder? Por que que ela entra na onda? Porque ela já era bandido. Ela sabia do passado dele. Ela pensou, alguma coisa esse homem fez, mas ela podia nunca imaginar que ele estaria estuprando e matando mulheres. Uma coisa que eu já antecipo aqui, ele fala que ele nunca traiu a mulher dele, só com esses estupros. Eu não entendo a pessoa que faz esse tipo de raciocínio. e a mulher dele perdoa ele, viu? Perdoa porque ela é muito religiosa e ela fala que na verdade ele é a aprovação do demônio, que ela tem que ajudar ele a não ter mais o demônio no corpo. São as formas que as pessoas encontram para justificar a sua própria loucura, né? Porque você continuar casado com um maníaco desses que é um serial killer, um estuprador em série, você tem que ter, você tem que ter, olha, tem que ter muito perdão para dar e tem que ter muita falta de empatia com as testemunhas. Mas de fato, pelo menos até quando eu fiz as entrevistas ela estaria junto com ele. O Marcos é preso e ele é confrontado, ele faz exames de DNA, vamos lembrar que à época ainda não tinha lei que foi colocada depois, que bandidos criminosos de crimes hediondos e também de roubo, latrocínio, que já é hediondo, crimes de estupro, roubo, assassinato, tudo mais, esses são obrigados a dar o DNA. Depois de transitado, julgado, blá, 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 blá. Eu, por mim, acho que o DNA de todo mundo tinha que estar em todo lugar. Eu dava o meu e eu não tenho medo, né? Não estou nem aí. Mas ele entrega o DNA dele e quando entrega o DNA da Mert nas três mulheres que tinham restos de DNA dele e as outras duas também são imputadas para a autoria do Marcos. Quando ele é conhecido finalmente esse rosto desse diabo, ele não tem, ele tem a arrogância do serial, ele tem a arrogância das pessoas más, né? Ele nega que ele tem estuprado, ele diz que elas que quiseram transar com ele, que ele só queria roubar. Eras que insistiram para pegar nele porque ele é muito, uma coisa, uma loucura. As famílias que foram dizimadas com essas mortes tem, entristecidamente, imagina esse bebê, ele hoje tem 2009, 10, ele deve ter o quê? 15, 16 anos. É um moço, imagina você ter estado onde sua mãe morreu e ter ouvido a tristeza dela. Ainda bem que a memória nessas horas nos falha e a gente não vai conseguir encontrar esse tempo tão triste, senão deve ser muito difícil viver. Eu conversei com o filho da Maria Helena e ele fala de perdão. Você, você conseguiria perdoar um homem como o Marco Strigueira? Eu respondo por mim, no meu gelado de ser. Eu digo que não. Digo, nessa hora eu uso a frase do Arifriedenbach, quem perdoa é Deus. Mas é óbvio, eu estou aqui na minha emoção muito gelada, eu não estou de fato vivendo o que ele vive. Foi uma conversa muito interessante, vocês vão ver, eu vou disponibilizar em breve. E é muito forte e ali eu até repensei muitas coisas na vida. Ele diz assim, Beto, o ódio estava me consumindo tanto a mim e ao meu irmão, que é o irmão dele, mais ainda, porque o irmão dele estava dentro da casa, sabe? Fica com aquela coisa, por que eu não fui ver minha mãe entrando em casa, mas não tem, a vida não tem realidade de paralelo e você não faria isso no dia a dia normal, você não tem culpa de nada, mas você se tem aquele, aquela efervescência. E ele falou para mim algo que é interessante para a gente aqui pensar, ele fala o seguinte, o ódio te consome 24 horas por dia, o amor, você vive com o amor 24 horas por dia, mas ele não te consome, você não ama 24 horas por dia, você não fica, ai que vontade, eu te amato, isso é paixão, você não ama a sua mãe 24 horas por dia, fica ligando para ela 24 horas por dia, fica pensando na sua mãe 24 horas por dia, o amor é calmo, o amor é mar sereno, o ódio é um tempo inteiro tempestade em alto mar, é um tsunami sempre sendo construído, e você pensa no ódio o dia inteiro, quem odeia, odeia 24 horas por dia, minuto atrás, de minuto, só pensa na pessoa odiada, e você não consegue construir mais nada, então ele diz que ele conseguiu perdoar o mar, não quer dizer que ele vai sentar com o mar, dar um abraço nele, falar, vamos ser amiguinho, não é isso, ele conseguiu perdoar, e o perdão, gente, é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado, tá, porque quem consegue de fato perdoar, se liberta de um peso, se liberta daquela ansiedade, daquela angústia, e daquele ódio, o perdão, ele tem que ser genuíno, óbvio, pode ser blá, 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 e o filho da Maria Helena me conta, e é de uma maneira muito, muito em paz, e eu achei muito forte isso, que fica aqui uma coisa de a gente se entender, será que nada é realmente perdoável, e não estou dizendo para você perdoar para voltar a ser coleguinha, porque isso não vai existir, você não vai voltar a ser coleguinha de quem te fez mal, mas quando você perdoa de verdade seu coração, você se liberta do outro, e foi isso que ele me ensinou, e foi isso que ele fez, e foi isso que eu olhei e falei, eu gostaria muito de começar, eu não tenho muito o que perdoar na vida, graças a Deus, eu tenho poucas, 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 pouco, 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 pouco sentimento ruim, eu acho sempre ruim isso, eu me liberto muito, a mágoa não é muito parte da minha existência, mas é claro que todo mundo tem algo que não perdoa na vida, e fica, gostei, achei bonito isso da parte dele, achei uma coisa de se pensar e de se colocar em prática, da gente se libertar de pesos que a gente ainda se coloca, então vamos perdoar, né, se der, também se não der, não deu, também não vamos, né, não é perdoar para o outro achar bonito que você perdoou, e nem perdoar para você se sentir uma santidade, é perdoar para você se sentir leve, é quase um perdão egoísta, é um egoísmo num sentimento nobre, eu vou perdoar porque eu não quero mais pensar em você, então eu te perdoo para você sumir. Coisas interessantes ainda, eu ia caminhar para o final, mas coisas interessantes aqui, ele voltava para todas as cenas do crime, tem fotos dele na perícia, quando a perícia está fotografando, tem fotos dele olhando, tem o prazer, óbvio, de ele ver a sua grande arte, não dizem que o criminoso sempre volta ao local onde tudo aconteceu, e tem também para saber se estão chegando perto dele, também tem um fator aí investigativo da sua própria arte de ser, mas ele voltou em todas as cenas do crime, principalmente na parte do carro cheio de cocô, ele voltou bastante, ele, ele, ele via o desespero da família, ele via o que ele criava no outro, a tristeza que ele dava no marido, na mãe, no filho de quem ele matou, eu acho que aí está o prazer, é um prazer muito, é um prazer muito mal, não é um prazer doente, porque o doente não sabe nem o que ele tem, é um prazer, é um prazer cruel, é um prazer por ter prazer, é uma coisa terrível, vamos ver o que mais assim, ela usou o celular tal, ai uma coisa muito boa, quando ele é preso, a mãe dele vai lá e faz escandal, a mãe chega fazendo escandal, ai meu filho não é não, eu não pus bandido no mundo, eu não fui assim, eu não pus um cereal que ele é no mundo, o que está acontecendo, está acontecendo, eu acho que ela queria aparecer, ele deve ter aprendido com ela a ser narcisista, e parece que vai a família dela em cima dela, com câmera e tudo, e cacetei, a mulher fala assim, escuta aqui, mentirosa, você nunca nem viu teu filho, o que você está falando, você sabe o que, tem uns que assim, tem umas mães que coitadas, não tem culpa nenhuma do monstro que pôs no mundo, mas tem outras que está na história dela, que a gente consegue entender porque o cara é assim, ele foi preso, logo em seguida, tudo mais, e ele teve o último júri dele em 2018, ele foi condenado a mais de, mais de 100 e cacetada de ano, mas vai estar solto, em 2030, porque ele só vai poder ficar preso no máximo 30 anos, como ele foi preso lá em 2009, 2010, 30 anos, que sejam, se foi 2010, 30 anos, eu falei, besteira, ele vai ser solto em 2040, né, mas eu ouvi dizer que ele poderia pedir progressão de regime a partir de 2021, mas a gente pode? Eu fiquei pensando, falei, mas ele não pode, quem falou isso? Eu acho que, eu espero que não possa, espero que ele não esteja pedindo progressão de regime, né, espero que esse homem não vá para a rua, porque, cara, é bolão, né, quando que vai ter a primeira vítima dele sendo colocada? A esposa, eu contei para vocês, né, que a Bonita está com ele até hoje, ele foi esfaqueado em 2011, mais uma curiosidade aqui, foi esfaqueado dentro da prisão em 2011. De todo esse horror, saiu algo positivo para a sociedade como um todo. Esse caso, e também junto com o da Raquel Genove, que encabeçam, à época, um movimento para que o Brasil tivesse um Banco Nacional de DNA, é o Banco Nacional, o Genove tem um nome lá, mas eu vou falar Banco Geral, Banco Nacional DNA, que foi, as famílias, os familiares dessas vítimas ajudaram muito a gente ter esse banco hoje. Essas famílias ajudaram demais e também, assim como o próprio caso da Raquel Genove, no Paraná, que fez também esse turbilhão de que temos um DNA encontrado na menina. Se a gente tivesse um banco de DNA de autores, por que não? Ali se movimenta bastante e acho que a partir de 2012, se eu não me engano, que a lei é sancionada e que traz a obrigatoriedade para uma série, tem um sério uma série de requisitos para serem feitos esses DNAs obrigatórios nos bandidos, mas os Estados precisam fazer, gente. Tem uma coisa aí também de prioridade e de dinheiro, não é? Assim, estão todos feitos? Não. Por quê? Porque não. Porque, eu entendo, justiça não é uma prioridade no Brasil. A prioridade é discutir o casamento gay na Câmara dos Deputados. Justiça não é colocado como algo... E eu acho que educação, saúde, transporte e justiça tem que ser de igual para todo mundo. É uma questão humana de você poder ter segurança na rua, para você poder andar em paz e voltar para a sua casa depois do trabalho, depois da balada ou depois do cinema ou porque você quis andar na rua. É um direito seu de usar o celular na rua. Não é errado você usar o celular na rua. É errado um cara vir te arrancar e nada ser feito. Como? Nada é feito. Nada é feito. Nada. Segurança é uma coisa assim, sai em número. Eu achei maravilhoso. Saiam esses números em São Paulo. Ai, diminuiu muito o número de roubos. A gente deixou... Em São Paulo a gente tinha 77 milhões de roubos e a gente teve 69 milhões de roubos. Não me poupe, né? São números imbecis. São números que você olha e fala assim, ah, gente, vai falar de porcentagem? Não é porcentagem, né? É um número real. É um número absurdo. É um número... A gente morre no Brasil o número de gente de guerra. Que na guerra não tem a guerra inteira. E a gente entra numa boa. Porque a justiça acaba sendo sempre o puxadinho, como diz a Soranjo Beretta. É sempre um puxadinho. Ah, mas Beretta, sistema carcerário, meu amor, não me interessa você que ser político, você que resolve o problema. Então faz o quê? Solta os bandidos. Ai, não tem sistema carcerário. Gente, muito chato isso. Não, me poupe. Vai resolver o seu problema. Cada um com o seu. Ao invés de ficar lá bebê, 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 falando besteira lá de casamento gay, vá atrás das coisas. Vai resolver. O problema não é meu. Você que quis ser político, você que quis entrar na política, você que pediu voto, você que resolva. Não é? Ai, não quer. Então não vai ser político. É gostoso no crachá. É gostoso quando vem dinheiro público. Agora, resolver os problemas da sociedade, ai, que saco que você está me exigindo essas coisas. Não é? Não vai tal. Então, o que você quer que eu faça? Então não vai ser político. Não gosta de sangue e não seja médico. É uma coisa absurda. São coisas que a gente ouve. Você fala, ah, me poupe. Ah, mas não é assim para resolver. Não é. Então como é que é? que eu tenho reclamado muito que eu não vejo um policial militar andando pela Avenida Angélica. Não vejo. Andando, gente. A pé. Andando assim. Andando. Andando. Angélica inteira. Põe dois daqui, dois daqui, dois daqui, dois daqui. Põe andando. Tem um batalhão aqui. Anda. Anda. Vamos andar. Anda, anda. porque é espanta-pomba. Na Avenida Paulista aqui em São Paulo está um horror. Você não pode mexer no celular. Não pode. Celular que marca no bolso, gente, cuidado porque esses caras estão parando com moto, com bicicleta, com sete a quatro, pegando tudo de você. E você fica assim. Na Avenida Paulista, em um dos endereços mais famosos do Brasil, um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, você não pode andar mexendo no celular. Não mexa no celular. Não faça isso. Não encoste. É melhor a gente ter o telefone com fio, então. Porque a gente tem o celular não pode mexer. E a Nangélica está assim. Na Avenida Nangélica aqui em Genópolis, nossa, toda hora eu ouço assim. Pega, 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 pega. Era o menino da bicicleta. Todo mundo sabe. Mas não se faz nada. Então a segurança, ela é sempre colocada não como uma obrigação e como uma necessidade básica do ser humano. E é. Com segurança boa, todo mundo pode fazer tudo. Lojas podem abrir, bares podem existir, você pode andar, você vai sair mais. É uma questão econômica. Aumenta o PIB neste país se você tiver segurança. É uma... E nós não temos, entendeu? E não se discute das leis mais severas, das pessoas ficarem dentro da cadeia até o final da sua pena. O que se discute é o quê? Ai, tadinho. Estou falando de gente novo de roubo. De roubo também. Tem uns roubo aí pesados que também o cara tem que ficar o tempo inteiro. Eu estou falando, eu não estou falando de gente que pegou coisinha para comer. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de gente que matou. Estou falando de maníacos da conta de contagem. Eu estou falando do, 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 do... De quem mata pai e mãe, de quem mata filho, de quem... Essas pessoas. Porque se você matou seu pai e sua mãe, matou seu filho, quem mais você pode matar? Porque você já passou do limite inteiro. Você matou seu filho, você mata qualquer um. Não adianta. Não tem. Bom, é isso. Eu fico irritado às vezes, porque vocês sabem, né? Eu fico nos corno às vezes, porque é algo que eu não vejo melhora. É algo que eu falo assim, gente, nós vamos. Só piora. Só piora e vem, sai o numerinho que, ai, São Paulo está com menos, ai, estamos ótimos. São Paulo está ótimo. Nossa, venha para São Paulo. Venha. Venha para São Paulo. Use seu relógio. Use seu celular. Sai tranquilo. E volte sem nada. Né? Esse é o slogan agora que a gente está tendo como se fosse uma coisa normal. E não pode ser. A gente não pode normalizar a violência. Quando eu ouço uma pessoa falando, ah, mas também, você estava usando o celular na rua? Mas você quer que use o celular onde? Ah, mas também, você estava usando bolsa. A vítima é duplamente vítima, porque ela ainda fica ridícula, ela fica uma idiota. Você sente um imbecil depois de ser roubado, porque o outro ainda te aponta como se você tivesse pedido e pedindo para ser roubado. Ah, mas você quer sair assim? Então, não vai dar. Bom, espero que um dia esteja falando melhor sobre isso. É que eu estou ficando cada vez mais preocupado que a gente vai começar a ter muito latrocínio. Como a gente está tendo. A vida humana está sendo nada. Não está tendo valor de nada. Eu te mato porque eu quero te matar. Eu te mato porque o celular não saiu do seu bolso, mas é porque eu quero te matar. Esse é o real. Né? Bom, pessoal. Esse caso eu fiquei um pouquinho nervosinho, né? Mas desculpa. Mas aqui realmente eu acho que vocês compreendem e eu acho que muita gente aqui concorda comigo. Se você concorda comigo, escreve aqui. Segurança não tem que ser para todos. Vamos escrever. Segurança para todos já. Vamos colocar nos comentários. Vamos fazer as pessoas conversarem sobre a obrigação de que segurança seja cesta básica. Um trabalhador tem que ter o direito de sair às 5 horas da manhã. Uma mulher tem o direito de sair às 5 horas da manhã para ir trabalhar e um idiota não vir pegar ela para estuprar. Graças a Deus, parabéns para esse motorista de ônibus que conseguiu todo aquele povo dentro do ônibus e saiu atrás desse homem. É uma coisa assim, não dá. Está tudo... Porque está tão fácil fazer. Não tem polícia passando. Está tão fácil, tão fácil, tão fácil. Você vai. Você vai. Né? Então o cara tem coragem de a luz do dia com câmera fazer o que está fazendo. Então, segurança para todos já. Todo mundo tem direito de poder andar de vidro aberto no carro e sentir o ar. Qual o problema? Não, mas também está de vidro aberto. É uma coisa... E parem. Se uma pessoa foi roubada, ela é a vítima. Não fica apontando por que ela foi roubada. Como se você não estivesse tão longe assim de poder ser também, né? Vamos lá. Então, por favor, deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, e tem make-off. Um beijo. Até já. Vamos aqui, vamos aqui. Toma uma aguinha. Olha uma coisa fofa. Minha bisuguinha. Tô saudade dela. Vou só arrumar o meu microfone aqui. Tô com medo que tá batendo. Desculpa. Vou melhorar esse microfone ano que vem. Ih, eu errei aqui. Vou arrumar de novo o microfone. Tô com medo. Não tá raspando, não, né? Hum.